Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Falta menos de 40 dias para o desligamento do sinal analógico no Rio Grande do Sul. O desligamento, que iniciará a partir do dia 31 de janeiro de 2018, se estenderá até 2023. Desde o início do ano, o governo do estado já vem realizando a entrega de kits gratuitos dos aparelhos de conversão digital para os participantes dos programas sociais como o do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. Para conferir se você tem direito ao benefício, basta entrar no site Seja Digital e clicar na opção Programa de Distribuição de Kits, informando o número do CPF ou do NIS, Número de Identificação Social. Em caso de dúvidas, a assistência social de TAPS está realizando de segunda a sexta-feira o atendimento à população, informando detalhes sobre o programa e realizando agendamento para a retirada do kit digital. Música Música